São vários os petistas que dizem que apresentar emendas é uma prerrogativa do parlamentar e que, portanto, não tem cabimento uma proibição dessa, uma vedação dessa. Então, ainda existe essa rebelião em setores da bancada do PT. A oposição certamente não acatará essa ideia de não apresentar emendas, até porque a ideia deles é apresentar emendas tornando o marco muito mais rígido, muito mais draconiano ali no sentido dos gastos. Então, eu acho que vai ficar na intenção do deputado Cláudio Cajado. Eu acho que o principal, Cássia, nem vai ser isso, é ele sentir desses líderes uma disposição de votar o texto. E, juntamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir o timing dessa votação para que não se corra risco de uma nova derrota para o governo, como aconteceu lá nos decretos que mudavam o marco do saneamento. Então, eu acho que é essa sintonia fina sobre a quantidade de votos com a qual o governo vai contar que vai definir se vai para o plenário ou não. E aí, o mais provável é que vá com emendas, vá com destaques. É uma votação importante, votação de matéria econômica. Eu não acho que eles terão essa disciplina e a capacidade de impô-la a todos os líderes, não. Acho que é um sonho de uma noite de verão do relator.